Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Pet! Hoje eu venho aqui falar sobre essa raça maravilhosa, que é o Cuvas! Que vergonha! Que vergonha! É só bagunça! Bom, o Rudá é esse nosso príncipe aqui. Eles são cães de pastoreio, o Cuvas, né? São cães da Hungria, eles são originários da Hungria. Tem esse pelo que parece uma ovelhinha. Eles são de um temperamento com nós, com quem ele conhece, com os donos da casa, com os proprietários. Eles são, assim, o temperamento é ímpar, é indescritível. O Rudá, ele protege tanto os pequenos como os gigantões, tipo ele, né? Os Terra Nova. O Cuvas, ele é uma raça, como eu estava dizendo, de um temperamento muito incrível. Claro, você tem que socializá-lo desde muito pequeno. O Rudá veio das minhas queridas amigas, da Val e da Elô, do Prince of the Dogs, do canil Prince of the Dogs. Eu confesso que nunca foi, eu nunca fui fã de cães de guarda, tá? Eu confesso que nunca foi uma loucura que eu tive, até ter o Rudá. Até ter esse monstinho aqui. Até ter esse príncipe aqui. Quando eu tive o Rudá, foi assim, amor e paixão. Porque eu imaginava que, ah, eu vou ter um Cuvas, né? Ou vou ter um cão de guarda, um canicorce, etc. Vai ser cães dominantes, poderosos, que vão se dar super mal com os meus outros cães aqui da casa. Que vão ter problemas com os meus outros cães. E, na verdade, quando isso quer dizer a sua forma de criar, a sua forma de educar o seu cão. É claro que eles têm, sim, algo nato deles, uma genética nata deles. Que você precisa, sim, respeitar isso. E ter isso como objetivo na vida de vocês. Ah, eu quero um cão de guarda porque eu quero que cuide da minha casa. É um cão que você precisa, sim, de cuidados. Que você precisa, sim, adestrar e ter uma firmeza conforme ele vai crescendo. Conforme você vai educando ele. Então, é importante, sim, que você tenha um manejo muito efetivo, tá? Principalmente na fase de crescimento, quando ele está se tornando jovem, quando ele passa para a fase adulta. Esses cães mais poderosos, cães de guarda, são cães mais dominantes. A gente precisa ter um pulso firme para educar eles, né? Ah, não pode fazer isso, não pode mesmo. Por se tratar de um cão tão poderoso desse, uma disciplina um pouco maior e mais assertiva. Eu nunca vi um cão mais incrível na parte de proteção como o Rudá. Aqui em casa não chega ninguém que ele não conheça. Mesmo, assim, as pessoas que chegam aqui em casa, não adianta. Eu tenho que guardar o Rudá, porque o Rudá não é um cão que é associável com todo mundo. Ele é associável comigo, com o Rafa e com as pessoas que trabalham aqui em casa. O resto ele não é associável, não adianta. Não adianta vir outra pessoa aqui e querer fazer amizade com ele que ele não vai curtir. Às vezes eu estou passeando com ele na rua, eu estou com ele dentro de casa, escuto um barulho, mas, assim, eu tenho uma confiança de ter ele dentro de casa, é que é muito gostosa, assim, né? Bom, eu falei só qualidades boas. Vou falar um pouco dos contras também, né? Que eu acho que todo mundo tem que saber antes de adquirir um cão dessa raça, do Cuvas. Eles soltam pelo, tá? Eu acho que ele é perfeito em tudo. Dentro dos cães de guarda, eu classificaria ele como o perfeito. Por exemplo, agora mesmo, ele escutou um barulho, foi uma árvore, um galho caindo de uma árvore lá atrás. Ele saiu correndo para poder ver o que era, para poder... Ele está sempre atento, sempre disposto a ir ver o que está acontecendo. Ele é um cão de rebanho, então ele protege o rebanho, ele protege tudo que está dentro da casa dele, tudo que está dentro, de dentro, de fora para dentro, de dentro, de fora para dentro da casa. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu não entendi o que ele falou. A única coisa que acontece, como qualquer cão, ele solta bastante pelo. Mas isso aí, com escovação diária, cuidados diários, não tem nada que não possa resolver. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, curte, compartilha. Compartilha com toda a família e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês estão querendo adquirir um cuvas, entrem em contato com a Val e Kailô, que elas têm lá filhotes maravilhosos sempre. E é um canil que eu indico de olhos fechados, das minhas grandes amigas. Um beijo enorme para vocês e até a próxima! Tchau, 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 tchau.